E ainda falando sobre essa chuva, gente, os últimos dias tem sido de muitas chuvas aqui em Três Lagoas. Até o momento já choveu quase o total esperado para o mês de fevereiro. A gente acompanha um pouco mais sobre a chuva aqui em Três Lagoas na reportagem do Emerson William. Karen acredita que muita chuva pode trazer lados bons e ruins. Para ela, alivia o calor, mas muitas pessoas podem sofrer com isso. Como o clima está bem quente, compensa até estar chovendo, mas abafa, mas tem um lado bom e ruim. Lucas também acredita que as chuvas trazem um clima ameno, que para ele é a temperatura ideal. Mas os problemas na cidade acabam se agravando quando há um grande volume de água da chuva. Eu prefiro ter chuva, prefiro que tenha um pouco mais frio a temperatura, porque aqui é uma cidade bem quente. Mas, como ela falou, por condição de algumas ruas, algumas estradas, alaga bastante, tem bastante buraco, então dificulta. Mas eu prefiro, na questão de chuva, de calor, eu prefiro a chuva. André vê nas chuvas um benefício, mas também enxerga que a cidade ainda não está preparada para um grande volume, como tem ocorrido nos últimos dias. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus pela chuva, porque chuva sempre é bem-vinda, principalmente na área de agricultura. Tendo chuva, alimento, a tendência é cair o preço, mas chuva demais também prejudica, né? Chuva, chuva e mais chuva. Nos últimos dias tem chovido bastante aqui em Três Lagoas, e ela veio de forma repentina, depois de muitos dias de calor. Só em fevereiro, já choveu 80% da média do que é esperada para todo mês. Foram 146 milímetros de chuva só nestes 15 primeiros dias do mês, sendo que a média histórica é de 167 milímetros. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima, o CENTEC, o volume de água em Três Lagoas na última quinta-feira foi o maior já registrado no mês, como explica o meteorologista Vinícius Sperling. A partir das 22 horas do dia 14 de fevereiro até as 5 horas da manhã do dia 15 de fevereiro, choveu 126,6 milímetros na cidade. Então isso fez com que a média subisse bastante, mas não representando o ambiente meteorológico com chuvas abaixo da média, e sim uma tempestade isolada que ocorreu em apenas algumas horas, fazendo com que esse acumulado subisse e ficasse mais próximo da média. Três Lagoas teve o maior volume de chuvas na última quinta-feira de que outras cidades somadas. O meteorologista explica o motivo da chegada desta tempestade de maneira tão rápida. Tínhamos uma frente fria oceânica atuando lá no Oceano Atlântico e ela alinhou uma formação de tempestades no oeste de São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul. Na região leste, essa tempestade cresceu rapidamente sobre o município de Três Lagoas. Então aí teve alta taxa de raios, teve bastante incidência de descargas elétricas, uma nuvem de tempestade mais significativa que registrou esses 126 milímetros e ventos de 52 quilômetros por hora. A tempestade também foi marcada por um grande volume de incidência de raios. Foram 1.250 quedas detectadas no território do município de Três Lagoas. O mês de janeiro foi marcado por uma baixa considerável em chuvas em todo o estado. Em Três Lagoas, o volume para aquele período foi 47% a menos do que o normal esperado, apenas 128 milímetros. A previsão é de que agora, para o restante do mês de fevereiro, as chuvas estejam mais regulares, conforme previsão do Sentec.